Quando você achar que capturou de Deus o suficiente Tem mais de Deus pra você Tem mais de Deus Tem mais de Deus Há um nível mais profundo de intimidade Pra sua vida Eu quero mais de ti, Senhor Estar um dia em tua presença vale mais que em outras partes mil Te contemplar, te abraçar é o que preciso Pra ser feliz Bom dia de ti me perco, enlouqueço Não consigo me encontrar Mas quando eu me prostro a teus pés É que me acho ao te adorar Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais da tua presença Eu quero mergulhar Na tua glória Eu quero mais Na tua unção Eu quero mais No teu espírito Eu quero conquistar teu coração, Senhor Eu quero mais Eu quero mais De ti O teu perfume, o teu olhar me atraem A tua voz me faz queimar o coração Fico inquieto, quero ir mais perto Não suporto, não suporto a emoção Me rendo em sacrifício, quero ser aceito Tomo um aroma suave a ti Pois sei que na sinceridade da minha alma Tu virás a mim Eu quero mais 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 da tua presença Eu quero mergulhar Na tua glória Eu quero mais Na tua unção Eu quero mais 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 Na Tua glória, na Tua unção, no Teu Espírito Eu quero conquistar Teu coração, Senhor Eu quero mais, eu quero mais de Ti Quantos querem mais de Deus? Aplauda o Senhor Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia